Abertura Dentro dos nossos corações Bem amigos da Globo Também no São Paulo Recebido por sua torcida Com muita festa E com muito barulho Ficou meio avermelhado o Morumbi Uma fumaça vermelha Que a torcida do São Paulo soltou Aí o presidente do Corinthians Acreditando na capacidade do seu time Que ele possa sair Também como bicampeão hoje no Morumbi São Paulo e Corinthians estão em campo Ele vai conversar com o Mário Travalini Aí o presidente do Corinthians Conversa com o técnico hoje do São Paulo Que foi o técnico campeão Pelo Corinthians no último ano Hoje ele está do outro lado Decidindo o título pelo São Paulo Por ali chega o Casa Grande E aí você acompanha Ainda a festa da torcida Do São Paulo Que acabou de receber o seu time No gramado do Morumbi Estão Ceará e Andreoli Trazendo a você em todo o Brasil ao vivo Tudo aquilo que cerca o início da grande decisão Muito bem Galvão Eu estou aqui ao lado do Adilson O Teróvis que é diretor de futebol do Corinthians O Corinthians que entrou com uma faixa hoje Ganhar ou perder Mas sempre com democracia O que quer dizer Adilson Que a democracia continua firme? A democracia continua firme no Corinthians E esperemos que ela cresça E continue firme no nosso Brasil É isso aí Vamos ver o Zenon Uma das grandes estrelas Do time do Corinthians Zenon Como é que está o espírito da rapaziada Para essa decisão E tentar depois de 31 anos Um bem campeonato? Tranquilo O pessoal Bastante motivado Esperando Que a equipe possa apresentar Um bom futebol Quais foram as determinações do Jorge? Um time agressivo Parte para cima do São Paulo Logo no começo da partida? As mesmas Que Que de domingo Muito bem Eu estou ao lado do tranquilo Centro-avante Marcão Que vai substituir o Careca Nesse jogo Marcão Pois para você Não é nenhuma novidade Entrar num jogo desse Você tem muita experiência E sabe o que fazer aqui dentro Eu não tenho experiência De decisão Mas essa é a primeira Eu sou um jogador Que não consta Primeiro no meu esporte Como é que está o São Paulo? O que é que o Mário Conversou com você? O que é que o Mário Conversou com você? Ele me disse para mim Entrar e dar o melhor de mim E tentar Fazer alguma coisa Para a gente ganhar esse jogo Vou aproveitar e conversar Com o Biro Biro Que é um dos jogadores Mais importantes Nesse esquema do Jorge Biro Biro com uma marcação especial Grande decisão Boa noite amigos da Rede Globo A gente pode esperar Um jogo nervoso Um jogo tenso Porque o São Paulo Tem que partir para a vitória Mas pode-se esperar também Um bom jogo Porque o Corinthians E o Bangu já estão jogando No Maracanã Se o Bangu vencer O Campeonato Carioca Vai a um terceiro jogo A um jogo extra Entre Fluminense e Bangu Se der Flamengo Der empate O Fluminense Mesmo sem jogar Deixa o Maracanã Como campeão E à medida Que os gols forem saindo No Rio Que as coisas forem acontecendo Você irá acompanhando Irá ser informado De tudo Nas duas principais Decisões Do futebol brasileiro Desse ano De 1983 Do Cílio Ele está pedindo Ele está pedindo Que todo mundo Fique um pouco mais atrás Muita gente Próxima ali A lateral do campo Aí o Dulcídio O jogo ainda não começou Mas o Flamengo Na decisão do Rio Já faz 1 a 0 E já dá um grande passo Para o título Do Fluminense Partido do Tecão Tita Apertando o Flamengo Foi pelo chão A bola passou Bateu na trave Foi lá Confiriu Adilho Gol Do Flamengo Aí você acompanhou Portanto Fernando Sassu Narrando o primeiro gol Do Flamengo E agora o Bangu Tem que virar Para que o Fluminense Não saia hoje Como campeão Carioca De 1983 Aí a repetição Mais uma vez Você acompanhou Na narração De Fernando Sassu O gol de Adilho 1 a 0 Para o Flamengo No Maracanã Lá o gol E aqui em São Paulo Nós vamos ter agora O início do jogo Começa o jogo Do Molumina Saída do São Paulo Aí a primeira tentativa Do Corinthians Toca na bola Sócrates Vai buscar Zenon A bola sai Lateral E apenas movimentação Para o São Paulo Tentativa de Marcão Dá duro nele Juninho E comete A primeira falta Do jogo 30 segundos Apenas no primeiro tempo E a primeira oportunidade Para o São Paulo Você acompanha A movimentação Na entrada Da área do Corinthians E o Dulcílio Determinando O posicionamento Correto da barreira Gira Gira O bate Repate na área Parte Marcão Tento domínio Tem o trabalho Na perna direita O chute cruzado O Leão vai conferir Quando ele fez o toque Na bola Ela já havia saído Você vai acompanhar No replay O Juninho apertou O Marcão O Marcão girou E quando o Leão Foi na bola Ela já havia saído E aí Vem o Corinthians Trabalha pelo meio Paulinho Aí Vladimir Dando apoio Pela esquerda Toca outra vez Para Paulinho Bola rolada Para Eduardo Antes de Zé Sérgio Toque para Biro Biro Enfiada da direita Para o filete Corta Leocinho Aí Zé Sérgio Partiu Para cima De Biro O corte Do Biro E o grito Da galera Corintiana Darinho Pereira Lançamento A frente Para o apoio De Nelsinho Toque errado Domina Biro Biro Consegue a fita Em cima Do Zé Sérgio E recebe a falta Fica sentindo O rosto Biro Biro É apenas Cobrança Para o Corinthians Do seu campo De defesa Abra o seu coração É tempo De festa Vai sair Do Vladimir Tem espaço Ninguém encosta Na marcação Ele busca jogo Como Eduardo Aí Sócrates Que bonito Toque para Vladimir Darinho Pereira Sai na cobertura O cruzamento Para a área E aí fica fácil Para Valdir Este é Nelsinho Encosta e recebe Humberto Outra vez Nelsinho Zemario orienta Alfinete Da duro E faz a falta E Zé Sérgio Humberto Nelsinho Outra vez Humberto Último Último toque Foi do Zenon Humberto Reclamou E o lance É do São Paulo Cobrança rápida Frente Passou em branco Zé Mário E partindo pelo meio Corinthians Bola de Zenon Este é Paulinho Acabou escapulindo O Renato vai tentar A jogar E o Paulinho Dá duro nele Cometendo a falta Aí o detalhe Por trás do gol Para você O Leão ali Orientando a defesa Apesar da falta Ser de muito longe Está preocupado O Leão Paulinho é o homem Base da barreira Vai partir Marcão É direito Ative em cima Na barreira Aí o trabalho Tranquilo de Oscar O Corinthians Está todo no seu campo Darío Pereira Leão Leão Pede pela esquerda A bola é lançada Meteu a mão nela Birubiro Chocou a bola longe E o Dulcinho Fica parado Parado e olhando o relógio Já começa a descontar Logo no começo do jogo 4 e 35 Primeiro tempo Zé Sérgio recebe Aí o Márcio Tenta a finta Fica difícil Mauro encosta O Alfinete sai jogando com ele Já não lançando a frente Mas lançando errado Humberto Vai se armando no meio O time do São Paulo A tentativa de Márcio Araújo Faz boa jogada O bom toque Para Renato Aperta Birubiro Oscar Aí o São Paulo Tem liberdade Para o toque Lançamento a frente Visando Marcão Sobe mais que ele Mauro Zenão na categoria Primeira participação De Casagrande A enfiada de bola é errada Darío Pereira Corta fácil E aí erra também Entra por elevação E joga fora Lateral Para o Corinthians No ataque Eduardo Zenão orienta O toque Para Paulinho Vai recebendo Paulinho Vai em cima dele Márcio Araújo Zenão Juninho a opção Um pouquinho mais à esquerda Sócrates encosta pelo meio O lançamento é para Casagrande Ele forçou Existiu absolutamente Nada na entrada do Paulo Se jogou Casagrande É só tiro de meta Para Valdir Pérez Abra o seu coração É tempo de festa Você acompanhou o corte de Vladimir E o lance mais uma vez É do São Paulo Paulo buscou Renato Marcão partiu atrás dela Chega Juninho No recuo para Leão Aí Emerson Leão E aí o Jorge Vieira Uma fia A seu lado Vai jogando Mauro E outra vez O recuo Para Leão Quem encosta por ali Para receber é Paulinho Bate à frente Leão Parada de Casagrande Dario Pereira Melhor Dario Zé Mário Você acompanha o Bandeirinha Sinalizando E tem a repetição do lance A enfiada de Zé Mão E o Sócrates Penetrando em posição irregular Lateral E o Nelcinho Tem Dario logo atrás Prefere o lançamento A Marcão Alta de Mauro Impresso São Paulo Março Araújo Pede o apoio de Paulo Que vai à luta Lá pela direita Renato Vladimir nele Este é Humberto Dario Todo no ataque De novo São Paulo Briga pela bola Nelcinho Sobra limpa Para Mauro Apertou Com muita vontade Nelcinho Tomou o jogo Em cima do Mauro E conseguiu o escanteio Valeu a vontade No lateral esquerdo Nelcinho No São Paulo E vão para a área Dario Pereira e Oscar E voltam para marcar Sócrates e Casagrande Nove minutos Primeiro tempo Humberto na cobrança Em perigo contra Leão Ele capricha Subiu Dario Pereira Para fazer o toque Mas jogou muito longe No gol de Leão E a Maria de Aquino Vamos chegando a dez minutos Eu sinto o Corinthians Um pouco diferente Dos jogos anteriores É, o São Paulo Entrou mais disposto Porque tem que buscar a vitória E o Corinthians É um time tranquilo Postado no seu campo de defesa Para buscar apenas os contra-ataques Um jogo um pouco nervoso E equilibrado até agora Aí vai saindo o Corinthians Encosta pela direita Para receber o Zenon A bola é bem enfiada Para Mirubiro Dario sai em cima dele Sai duro E comete a falta Aí o Paulinho Juninho Ficou difícil Tirou para Vladimir Casagrande aparece Recebe Tem Eduardo atrás Se atrapalha Briga por ela Perde Juninho no patirremate Mauro antes de Marcão A briga de Renato E a falta de Vladimir Aí Humberto ajeitando E o Leão orientando A defesa lá atrás Renato não foi Juninho tirou Marcio Araújo Girou Quando bateu o Marcio Araújo O Marcão via Voltando da posição De impedimento O Sérgio Bertagnoli Marcou Você vai acompanhar aí Repare O Marcio bate Olha o Marcão Ele está Inteiramente impedido Aí o Corinthians Evidentemente Não tem pressa Paulinho Zerão armou Lançou para Casagrande Parte atrás dele Dario Dentro da finta Casagrande Leva vantagem No primeiro lance Cruzamento para Sócrates Valdir Saiu e é dele Rapidamente pela esquerda Nelsinho Aí o Zé Mário Marcio Araújo Começa muito bem No jogo Recebe a falta Na entrada de Birubiro Recebeu e sentiu Onze minutos Quarenta Primeiro tempo Zero a zero Abra o seu coração É tampo de festa E o docilio pediu mais calma Para o Birubiro Aí o Zé Mário Na tentativa de lançamento Cortou Paulinho Bola fica com o alfinete De um lateral a outro De alfinete a Vladimir Evita a saída bem Busca jogo pelo meio Com Paulinho Deixa curto para Eduardo Aperta a marcação Time do São Paulo Fica difícil a saída de bola Do Corinthians Fica difícil Eles deixam com o Zenon E lá vai bola para o Leão Vou subir Paulo e Vladimir Melhor Vladimir Sobra de Oscar Aí vem o São Paulo Se armando de novo Márcio pelo meio Renato saiu bem do Mauro Tocou para Zé Sérgio Marcão está pedindo na área Ele tenta a finta Vem por baixo Casa Grande Aí o Zé Sérgio Fica reclamando E aparece o primeiro Cartão amarelo do jogo E é para o Mauro Na entrada Sobre o Renato O Renato continua caído Aí você vai vendo O Dolcítio Um pouco mais à direita Continua caído O número 10 do São Paulo Entrou duro Realmente o Mauro E o Dolcítio Também chama a atenção Do Casa Grande Que na próxima entrada Que ele der Como deu agora há pouco Ele vai para fora Aí o Dolcítio Decisão é sempre um jogo nervoso Zé Maria Ele quer tomar logo no início Para ele Aí a repetição da entrada Do Mauro em cima do Renato É eu acho que o Dolcítio Poderia ter Tomado para ele Até um pouco antes Porque o alfinete Já fez uma falta Violenta no Renato E o Mauro Veio e carimbou Casa Grande E o Birubiro Também estão chegando Demais Volta todo para Suárez O time do Corinthians Olha o lançamento Para Marcão Sai o Leão Sai o Bonito Março Araújo Não domina Sócrates vai nele Rola é muito recuada Vem chegando Oscar Rola para frente Devolveu o Zenon Eduardo não teve domínio Humberto Aperta no lance Zenon Sobra é limpa Para Vladimir E aí é só lateral Corinthians Próprio Vladimir Na cobrança Sócrates tenta girar Gira bonito Evita a saída Limpou bem o lance Tentou tocar com o Birubiro Deu de graça para Dario Já Sérgio pelo meio Aí o Março Araújo Paulo Sobra dizemário O giro é para Renato Que vem buscar jogo Pela esquerda Outra vez é Mário Casagrande fica à sua frente Este é Nelsinho Marcão está sempre pedindo Na entrada da área Aí o Renato não teve domínio Cortou o alfinete Demora muito Nelsinho Já Sérgio tem pouco espaço Outro lateral para o São Paulo Girapaulinho de qualquer maneira Subiu o Leão Mas não evitou a saída Segundo o bandeira amarela Sérgio Bertagnoli Quando o Leão pegou Puxou Já estava fora E não gostou O goleiro do Corinthians Fica reclamando Você vai acompanhando ali Dario e Oscar Mauro na marcação de Oscar Paulinho na marcação de Dario Vem bola na área Outra vez O toque de cabeça Outra vez para fora Aí o Corinthians Vai valorizando a cobrança Do tiro de meta 16 minutos Primeiro tempo Abra o seu coração É tempo de festa Bola não chegou A Sócrates cortou Dario Eduardo ajeitando A Vladimir Outra vez Eduardo A devolução Muito apertada Paulo Gira Gira errado Eduardo Casagrande Toque bonito Para Vladimir Só que o Dulcínio Paralisou o jogo Marcando a falta Em cima de Casagrande E o Jorge Vieira Fica reclamando Do Dulcínio Olha aí Genon Alfinete Julinho tentou De cabeça Nelsinho Devolve Olha o contra-ataque Com José Sérgio Saiu da rua Em cima de Mauro Marcão pede no meio Fechando também Renato Outra Fica Dizé Sérgio Bola por baixo Muito curta Paulinho chegou Para cortar E Zenon Bateu para frente Dario Pereira O São Paulo Vai à luta Perto em cima Do Corinthians E outra falta Outra falta Em favor Do São Paulo Outra vez Vai ajeitando Marcão Mas está Muito longe Barrena de 4 No meio do gol Ficando Leão Toma muita distância Marcão Pé direito Bateu forte Bateu por baixo Foi nela Leão Olha a repetição De agressividade Na frente Aí falou Mário Trabalini Lançamento para o filete Ele demorou para chegar A bola passou Milton José da Costa Marcando apenas O tiro de meta Para Valdir Pérez Dario Pereira Deixa passar A Nelsinho Deu meio na fogueira Para Dario Aí Oscar Capitão do time Olhou Pensou Caprichou E lançou Renato e Marcão Julinho escorou Outra vez fez o corte Zelão domina Este é Paulinho Viro Viro parte Pelo meio Ele tenta na direita Com o Casagrânio O passo é muito mal feito Realmente como disse O Mário Trabalini Está feia Coisa para o Colite Azarmar ali pelo meio Olha o Nelsinho aí Março Araújo Deixou com o Zé Mário O bom toque Para Márcio Araújo Marcão parte ali pelo meio Ele muito marcado Tenta o Zé Sérgio Eduardo Vai tentar armar O contra-ataque Do Corinthians No lançamento A Sócrates Forçou Em cima do Paulo Mas veio o corte Aí o Vladimir Marcação dura Em cima do Sócrates Jogadores do São Paulo Reclamam Mas realmente Houve a falta E é o próprio Sócrates Quem vai para a cobrança No primeiro jogo de domingo Ele pegou uma assim De muito longe O Valdir Teve que se esforçar Muito Para ir buscar Lá no ângulo esquerdo Olha o Sócrates aí Arriscou de longe De novo Olha o Valdir Meio atrapalhado A bola bateu no chão Bateu muito Antes do goleiro Assustou o Valdir Pérez Jorge Vieira Repare Aí o Corinthians Faz outro corte E o Andreoli Está junto Ao Jorge Vieira Marca lá na frente Vai na frente Jorge pediram Para marcar lá na frente O problema está sendo No meio de campo O problema É que nós Não estamos bem Você acha que está Faltando o que Para o time Jorge Muita coisa É absolutamente Objetivo O Jorge Vieira Não estamos bem Olha o São Paulo Aí na batalha Olha a girada Para ninguém É isso Só o Leão Ele demora muito Vamos chegando A 22 minutos Neste primeiro tempo 0x0 Oscar Acabou falhando Aí o Valdir Sai jogando Com o Paulo O lançamento É para Marcão Paulinho Escora de cabeça Benzenou no lance Gira Leva vantagem Bola bate em março Araújo Fica com o Oscar Que vai ser obrigado A recuar Para Valdir Pérez O recuo de bola Do Nelcinho O Valdir Forçou na saída Deixou o Nelcinho Na fogueira Que o Sócrates Estava por ali É buscar Março Araújo Oscar Outra vez Março Vai nele Casa Grande Último toque Do casa Lateral Para o São Paulo Um pouquinho mais atrás Aí Todo mundo marcado Subiu bem Juninho devolveu Do outro lado Devolve Oscar Outra vez Mete a cabeça Juninho E o Donzinho Marca o empurrão Do Marcão Em cima do Juninho 23 minutos 0x0 No primeiro tempo Abra o seu coração É tempo de festa É Maria Fica difícil Para qualquer um Dos dois times Conseguir um lance De definição na área É Está muito difícil Principalmente Para o Corinthians Que adiantou muito Sócrates E o Pirupiro Que são dois homens De armação Deixando apenas Zenon raciocinando No meio de campo O Eduardo ajuda É um grande jogador Mas não cria Aí o lançamento De Sócrates Para o alfinete A posição era legal Mas o alfinete Não chegou Aí saindo Dario Pereira Tem Humberto À direita E Nelsinho À esquerda E o Sócrates No meio Na marcação Olha o Sócrates Aí O lançamento É para Nelsinho E é bom E primeira Ótimo Toque para Marcão Arris Descobater Sobra de Renato Fica sem espaço Gira Busca jogo Pela direita Outra vez O toque Para Renato Mauro no corte Alfinete De qualquer maneira Vladimir e Renato Aí o Casagrande Bonito com o Vladimir Bonito corte Em Paulo Zenon O toque é para Birubiro Ele faz o domínio E recebe a volta Aí Casagrande Dario Pereira Chega bem no corte Brança Jogada com o Março Araújo Recebe de volta Mais outra boa Finta Leva vantagem Toca para Zé Sérgio Aí Dario Com muita vontade Em cima de Mauro Escola de qualquer maneira Juninho Aperta Março Araújo Bola para Renato A marcação é de Paulinho O São Paulo vem chegando Vladimir faz o corte por baixo Olha o Paulo Bola na área Mauro acaba atirando Que o Sócrates Põe beleza no jogo Toca para Eduardo Daí para Alfinete A posição é boa Oscar dava comissões Por ele Ação tentou Para fora Fizeram tudo bonito Para Alfinete O Sócrates Para Eduardo Eduardo Para Alfinete E ele perdeu Aí não está valendo Do 5 para o jogo Do outro lado São Paulo continua O Corinthians marca Só que não vale nada Porque acontece o seguinte Os jogadores do São Paulo Partiram na reclamação Em cima Do Wilton José da Costa Que estava vigorosamente certo O Oscar do outro lado Dava totais condições Fez o Alfinete O Alfinete é que perdeu o gol Mas eles tomaram Tanto o Zé Mário Quanto o Humberto Tomaram a boa dura Do Ducídio agora E esse vai ser um risco Que o São Paulo Vai correr sempre E ter que aceitar Estradir para frente E receber o contra-ataque Aí vai se armando De novo o São Paulo Vladimir Faz o toque para Zenon Casagrande parte Pela esquerda Sócrates pela direita Aí o Caza recebe Faz a fita em cima do Paulo Ainda levava vantagem No lance Mas o Dulcínio Preferiu marcar a falta O lança fica então Para Zenon Um jogo melhor No Morumbi 26 e 40 Primeiro tempo 0 a 0 Aí Birubiro Tem Zenon Aperta o Oscar Na marcação Do Dulcínio Marca a falta E os jogadores Do São Paulo Reclamam E dali no capricho Vem bola Na área do São Paulo Mários Mauro Subiu para tentar A cabeçada Tentativa Era com Birubiro Renato não teve domínio Juninho Aí o Paulinho Zenon trabalha com o Mauro Tentativa com o Casagrande Rompe no corte Oscar Renato Fortes em cima Do Paulinho E o Dulcínio Paralisa o jogo De novo Torcida do São Paulo Tenta crescer No Morumbi Empurrar o time A frente Oscar ajeitando Na cobrança O Paulo bateu Invertendo para nós E que apanhou da bola Ficou mal posicionado E aí apanhou da bola Sócrates fez o lançamento Com a mão O Mario Trabalini Junto do time Conversando muito Tranquilo E agora falta No lance anterior O Sócrates forçou no arremesso E o Dulcínio deu a reversão Afinete brigando Eduardo na sola Tenta sair do lance Acaba perdendo Se é Sérgio Toca no meio O Renato tentava o domínio A bola passou E aí o Leão fica com ela 28 e 40 Abra o seu coração É tampo de festa Ficou difícil Ficou difícil Para Biro Biro Ficou difícil Para Zé Sérgio O Zenon bateu para frente Daí o Devolve bonito Aí se esforça Muito o Zenário Faz o toque Para Zé Sérgio Dentro da finca Saiu do primeiro Não evitou A saída de bola A galera reclama Mas a bola saiu Aí o Dulcínio Enclostou o Zenon Ele preferiu o Biro Biro Aí tá valendo Né o 5 Renato não achou Marcão Partiu atrás dela Partiu com muita vontade Em cima dele E o Julinho Toma lançamento A frente Visando Casa Grande Sócrates está pela lateral Aí o Oscar Da marcação Girando para frente Vladimir Ajeita para Eduardo Tem espaço Para trabalhar Vai aparecendo o Zenon Lançamento para Sócrates Forçou E a bola chegou Para Valdir Pérez O Sócrates realmente forçou Dario Entrada dura Do Paulinho Em cima do Renato O Paulinho É um chamado 3 por 2 3 entradas 2 faltas Você viu de novo Jorge Vieira Humberto Ajeita de lado Para Dario Pereira Benzé Sérgio Pela volta Descua a subida Fez o toque Para Renato Fiz muito aprofundado Outra vez Só tiro de meta Para Leão Abra o seu coração É tempo de festa Vai saindo pela esquerda Vladimir Eduardo É um toque para Casa Grande Outra vez Eduardo Limpou a jogada com Vladimir Aí Sócrates Atrás Paulinho Pisou na bola Se atrapalhou Saiu de Marcão Mauro Opção é Zenon Zé Mário Sai bonito Zenon Paulinho Ninguém marca Ele vai crescendo Pelo meio Tocou para Mirubiru Só que tocou errado Aí só a cobertura Para a saída de Valdir Parada é do Marcão Quem chega é o finete Saiu para cima Do Zé Sérgio Sócrates Veio no Quarta Luz Pelo meio O Paulinho Aparece por lá Sócrates Ele olhou atrás Juninho Na fogueira Com Casa Grande Ajeitando A Vladimir Alta dura Nele O Renato Apanhou tanto Que resolveu devolver Mirubiru Bonito Galera gostou Quem não gostou Foi o Mirubiru Que recebeu Uma entrada feia Aí já a cobrança De Paulinho Para Casa Grande Birubiru A tabela com Casa Não valia mais nada Era marcada Outra falta Em cima do Mirubiru E agora Zé Maria É a hora do São Paulo Jogar violento É porque o Corinthians Mudou a sua forma de jogar Recuou mais o Sócrates Que passou a girar E começou a perturbar O meio-campo de São Paulo O São Paulo se perdeu Momentanamente Para acalmar as coisas Começou a fazer falta Aí a repetição da falta E repare Como a galera Sente o bom momento Do time Sente que o Corinthians Cresceu no jogo E empurra o time O time do São Paulo Também sente isso Tanto é que o Dario Pereira Está pedindo muita calma Aos jogadores Você viu o Valdir Pérez Preocupado Paulinho E Sócrates Para a cobrança Daí é o Sócrates Partiu no pé direito Tentou enfiar Jogou na barreira Saiu o São Paulo No contra-ataque Renato Tentativa do Paulo Aí é só o lateral Através a bola com o Paulo Dá duro nele Sócrates Só que a bola saiu É apenas lateral Para o São Paulo Cortou o Eduardo Olha o Paulo aí É embala na área Vai subir o Marcão Antes dele Mauro Para fazer o corte Tocou para escanteio Mas tirou um gol Da cabeça do Marcão Ele fechava Na cara do Leão Essa é uma boa O que senta no São Paulo Bola na alta Para o Marcão Só que o Renato Tem que encostar Um pouco mais Outro escanteio Para o Humberto Cobrar pela esquerda Outra vez Dario e Oscar Na área Mais um Marcão Vem bola Mauro sobe E corta bem de novo Aí só o lateral Com o Humberto Recebe de volta A posição é boa Tentaria de fundo Mergulhou pedindo a falta E o Dulcinho Marcou a falta 34 e 30 Primeiro tempo Pode ficar feia coisa Para o Leão Para o Travalini De pé no banco De São Paulo Agora Marcão Renato Oscar Dario Pereira Paulo Todo mundo na área Aí o Nelsinho Caprichou Marcão subiu Tocou Leão foi nela Tocou na trave Não valia mais nada Marcava a falta Do Sítio Vanderlei Mosquila Exatamente ali Onde ele está Marcão empurrou O Casagrande E nós vamos chegando Aos 35 Primeiro tempo 0 a 0 Abra o seu coração É tempo De festa Você viu na repetição Como o Marcão Jogou o Casagrande Longe Aí o Leão Marcão vai perturbar Então o Leão Vai bater na frente Desconei Campinete Manda o meio Chegar Esse é Mário Cabeceou Cabeceou Errado Jogou de bandido Tocou pra trás Jorge O Corinthians melhorou? Não Não melhorou Tem que Tem que chegar mais Tem que ir mais pro ataque É lógico Tem que não Pode recuar Aí o São Paulo tenta Zé não É tão pouquinho exigente Demais o Jorge Pode não tá bom Mas que melhorou Não melhorou Aí o Casagrande Pela direita Ajeitou no peito Arrisca o cruzamento Bate prensado Ainda ele Linha de fundo Tenta achar o espaço Se atrapalhou Com a bola Ela saiu Ele se estranha Com o Nelsinho Mas a verdade É que ele se atrapalhou Na bola E ela saiu O Casagrande Dá pra meia da bola E o Corinthians Realmente melhorou o gol O que o Jorge quer Que o time jogue Um pouco mais na frente É certo Só que o São Paulo Não está permitindo Aí é só lateral Paulinho recebe Benzenon no meio Toca pra Eduardo Birubiro se mexe Se mexe e recebe Vai duro nele Dario Pereira Achou as pernas Do Birubiro Sentiu Paulinho outra vez Vladimir vai penetrando Pela esquerda O lançamento é pra ele Ajeita com Sócrates Vladimir de novo Ainda briga pela bola Sobra do São Paulo Zé Sérgio Estava lá na direita Deixou com o Oscar Aí o Dario Humberto Briga por ela Vem Março Araújo Também briga Também briga Sobra de Eduardo Toca a bola na frente Pra casa grande A posição é boa Só que ele não teve domínio Galcinho faz a jogada Muito longa Em cima do alfinete E aí o jogo está paralisado Isso porque o Sócrates Está caído Parou Você sente o jogo Um pouquinho mais equilibrado Agora? É um pouquinho equilibrado Mas seria natural Pela boa equipe do Corinthians Também Enquanto isso O Jorge Vieira Vem aqui na beira do campo Jorge, o que você pediu? É, o Jorge bastante irritado Putinho Alfinete faz boa jogada Força com o Birubiro Corta Dario Sobra de Eduardo No meio com o Zenon Sócrates penetrou O lançamento é bom Pra Vladimir Vem chegando o Corinthians Cruzamento Pra Sócrates Falou! Estava com tudo Pra meter a cabeça Só que ele mergulhou E passou em branco Não achou nada A bola foi pra fora Mas foi a primeira oportunidade Que o Sócrates teve De fugir Veja no replay De fugir da marcação Do Humberto Que falhou na cabeçada Essa é a vantagem Do craque Sobre o jogador Que apenas entra em campo Para cumprir uma função Aí o lançamento É pra Dario Pereira Gente bonita no peito Tem espaço Encarou a marcação Olha o São Paulo chegando Bola pra Marcão Subiu a bandeira Ele girou Pro gol Não vai valer Não vai valer O gol do São Paulo Eu cheguei a dizer Quando a bola Chegou a Marcão Subiu a bandeira O Dulcino É que estava De costas Chegou a apontar O meio campo Quando olhou Pro Sérgio Bertan Bertanoni Anulou o gol do São Paulo Embora tenha Apontado o meio de campo O Sérgio Inteligentemente Como bom juiz Olhou pro bandeirinha E o Marcão Realmente estava impedido Você acompanhou na repetição E você se lembra Cheguei a dizer Quando o Renato Lançou pro Marcão Eu disse Subiu a bandeira Era o Bertanoni Marcando o impedimento Do centroavante Marcão E quem não gostou disso Foi o Mário Travalhino Eu não vi direito Mas pelo menos O Marcão limpou bem A jogada Fez o gol Não sei o que Ele apitou Aquele bandeira Impedimento Impedimento de que? Pelo amor de Deus Ele limpou tão bem Que o Mário Devia se confiar Que ele estava impedido Lembra você Sentir claramente No replay Como estava realmente Adiantado o Marcão E nós vamos chegando A 40 minutos Neste primeiro tempo Vem buscar jogo O Corinthians pela direita Aí é o alfinete Cruzamento por baixo O Waldir Pérez Abra o seu coração É tampo de festa Aí vem o Corinthians de novo Passa de casa grande É mal feito Corta Zé Sérgio Deixa com o Márcio Araújo Enfia rapidinho Para Renato Marcão corre A seu lado Faz bonita jogada Toca para o meio O Eduardo Vem bater na bola De qualquer maneira Zenon conserta Biro Biro Aí Sócrates Deu duro em cima dele Humberto Aí o Zenon Ele queria A falta O Dolcídio Diz que é só lateral E o Dolcídio conversa com o Marcão Então a cobrança Fica para Vladimir Ele recebe de volta Olhou Eduardo pelo meio Olhou Casa Grande Está aqui para casa E falta marcada Em favor do Corinthians Abra o seu coração É tampo de festa Você viu mais uma vez O Mário Trabalini Aí acompanha a subida Do time do Corinthians Com o Casa Grande Recebendo o Zenon No meio Trabalha o Eduardo Sai, sai Segundo de Marcão Toca para casa Acabou perdendo No lance E conectando a falta E aí vem cartão Para ele Ele forçou Pediu e levou Vem prestes São Paulo Na cobrança Bola de Dario Pereira Zé Sérgio Partiu O lançamento É para ele A bola vai chegando Para Mauro Alfinete Gira para Biro Biro Está duro Nelsinho O último toque Foi de Nelsinho Lateral É do Corinthians Aí o lateral O alfinete E a reversão Muito mais Pela demora Do que qualquer Irregularidade Na cobrança Outra vez Lateral Para o São Paulo No toque final De Casa Grande Vai mexer Nelsinho Buscou Marcão Ficou difícil Para ele Alfinete E outra vez Lateral Para o São Paulo 42 e 50 Primeiro tempo 0 a 0 Bola no Morumbi No Morumbi O que vem E vem na marcação É Sócrates Juninho Escola de cabeça Humberto Antes de Sócrates Aí o Paulo Trabalha bem 43 e 30 Humberto de novo Nome de lançamento Na área A bola ajeitada No peito Zé Mário Tenta bater Bate no Marcão Vem Zé Sérgio Briga por ela Nelsinho Perna esquerda Para fora Aí a repetição do lance Sai jogando o Leão Aí ele recebe de volta 44 e 15 Um bom primeiro tempo de jogo Um bom primeiro tempo do São Paulo Superior ao Corinthians Que cometeu no meu ver um engano Tirou o Socrates do meio do campo Juntamente com o Birubilo E deixou apenas para Zenon A zona do raciocínio Perde por aí Vladimir se atrapalha A só brindando o São Paulo Briga por ela Paulo Abre meio espaço Em cima do Casagrande Vem Vladimir em cima dele Aí apertou o Vladimir E o lateral ficou para o São Paulo 44 e 50 Vamos ver se o Dulcínio Vai dar algum desconto Neste primeiro tempo Ele ameaçou Ficou olhando para o relógio Paulinho esconde de cabeça Zenon Aperta o São Paulo Birubilo Briga pela bola Zenon é o último A fazer no toque lateral São Paulo de novo Vai todo mundo para o ataque E o Dulcínio E o Dulcínio paralisa Outra vez Dá um lance favorável Ao time do Corinthians 45 e 30 Dulcínio quer jogo Aí o Leão Já curto com o Zenon Marcão não acompanha Ele vem subindo Sócrates Não achou nada Vai subir o Marcão Levou vantagem em cima de Juninho Renato Tanto toque com o Marcão Vladimir chega Altadura do Marcão Em cima do Vladimir Vem cartão amarelo para ele Olha a repetição Dois metros do Marcão Em cima do metro e meio Do Vladimir 46 e 20 Eduardo leva vantagem no lance Sócrates parte pela direita Parte com ele Humberto Vai nas pernas de Sócrates Dulcínio apita Paralisa e marca Falta em favor do Corinthians Você não vê Mas o Valdir Pérez Fica dando uma bronca Na defesa do São Paulo Olha o Valdir aí Agora Organizando a formação da barreira São Paulo passa aperto Agora porque o Leão fez cera Dulcínio está descontando A cera do Leão Quando deveria ter apenas Pulido o Leão Está pulindo agora o São Paulo Vai caprichar Sócrates Na cobrança Joga na barreira de novo Se atrapalham os jogadores Do São Paulo Sócrates faz a falta O São Paulo leva vantagem Parte com o Nelsinho 47 e 10 Zé Sérgio Ainda ele no lance Tentativa de Nelsinho Bate na bola Mauro Lateral São Paulo no ataque Dulcínio quer jogo Aí lançou Nelsinho Ergueu o braço direito Dulcínio Vanderlei Bosquilla Determinando o final Do primeiro tempo Zero para o Corinthians Zero para o São Paulo No Morumbi Nós vamos agora Revergou o Ricardo Menezes Os melhores momentos Deste primeiro tempo em 0 a 0 Vamos para 45 minutos De muita emoção O São Paulo Quer a vitória De qualquer maneira Ao Corinthians Basta um empate Começa o jogo Em seu segundo tempo No Morumbi Primeira falta Cometida por Oscar Em cima de Casa Grande Daqui a pouco O Andrioli Será Vamos nos informar Se tivemos alguma alteração O Corinthians Não faz nenhuma alteração Para esse segundo tempo Valvão São Paulo também não faz Aí o Corinthians Tem a falta Zenon capricha Para a cobrança Vai deixar Para o Sócrates O doutor Está cheio De vontade Preferiu o toque Para Zenon Ficou difícil Para ele Fecharam Três jogadores Do São Paulo Briga muito Pela bola Humberto Briga tanto Que recebe a falta Aí com muita Pressa Humberto Vamos chegando Ao primeiro minuto Neste segundo tempo Da Maria de Aquino Humberto Que foi um dos jogadores Importantes No bom desempenho Do São Paulo No primeiro tempo Outro jogador Foi o Márcio Araújo Entrou como falso Ponta direita Girou pelo meio E por ali Trabalhou bem Ajudou o São Paulo A ganhar aquele setor E o São Paulo Repete nesse segundo tempo O mesmo esquema E pode até Chegar a uma terceira partida Domingo Mas o Corinthians Luta para que isso não aconteça O Oscar faz o corte Aí o Jorge Vieira Agitado Bola bateu no Eduardo Paulo continuou insistindo Na luta Vladimir Escora Ergueu demais A perna do Eduardo O Dulcínio Mandou seguir E depois Acabou marcando A falta no Sócrates E o banco do São Paulo Bastante agitado Já reclamando Que havia a falta Antes Rebs reclamavam O pé alto Do Eduardo Este é Paulinho Deixa com o Zenon Que sabe das coisas Era um espaço Ele vai embora Tocou para Sócrates Tentou de calcanhar Ficou difícil Dario veio na cobertura Só que o Paulo Se atrapalhou Todo E aí a lateral Para o Corinthians Veja o capitão Vladimir Eduardo Vladimir de novo Toque bonito Para Zenon Partiu Vladimir Prendeu o Zenon Tocou no meio Com o Birubiro Ficou difícil o domínio Girou para o gol Valdir se atrapalha Estava distraído Valdir O Birubiro girou Repare O Valdir quis segurar A bola escapuliu Sorte dele É que ele estava Em cima da linha Bateu na trave E foi para fora O Dario O Dario Pereira Vai lá Aplaudi o Valdir Dando moral para ele Tem mais É que dá moral Passou um susto Danado O Valdir Tem bola na área Do São Paulo Márcio escorou Zenon insiste Alfinete chegou batendo Sobra do Mauro Aí ele girou Muito longe do gol Abra o seu coração É tempo de festa Dominando o Corinthians Com o Paulinho Tocam para trás A Vladimir Eduardo encosta Vladimir passa por ele E depois deixa com o Eduardo Márcio Araújo Márcio Araújo Vem na marcação O toque é para Biro Biro E o duro Neles é Mário Sobra de Oscar Brigando pelo meio Renato Dario Pereira Sabe das coisas Ajeitou com Humberto Aí Nelsinho De novo Humberto Todo mundo muito marcado No time do São Paulo Márcio Araújo Mas bem afinto Em cima de Paulinho Saiu dele Só que tocou errado Deu de graça para Eduardo Sócrates partiu O lançamento é dele Vai ficando feia A coisa para o São Paulo Partiu o doutor Pela esquerda Caprichou no lançamento Inverteu para Zenon De cabeça Biro Está impedido O Dulcínio não marcou Porque o Valdir pegou Mas o Sérgio Bertagnoli Determinava o impedimento Renato Vem buscar Deixa com o Paulo Rolou para Oscar Daís é Mário Humberto orienta E ele obedece Inverte lá na esquerda Para Nelsinho Deixa com o Dario Não Preferiu ficar com ela Marcão Toca para Renato Quem chega é Mauro Aí o Dario Bonito Nelsinho Zenon Não quer saber Ele conversa Um pouquinho nós queremos saber Do André Olho do Ceará O que o Travalini tem A sua disposição E o que o Jorge Vieira Tem a sua disposição Para que o Zavaria Passe fazer uma análise Das possibilidades De mexida Nesse segundo tempo Depois desse ataque Do São Paulo Começa com o Dario Aí Nelsinho Outra vez O Zenon Vem sério No lance E põe para fora Cinco minutos Trinta e cinco segundos Segundo tempo Zero a zero Aí você vê São Paulo zero Corinthians zero Já Sérgio encosta Mas a bola é para Marcão Mauro escora Alfinete gira De qualquer maneira Outra vez Lateral para o São Paulo O jogo fica preso Ali naquele canto E ficando preso É sempre bom Para o Corinthians O tempo vai passando Aí o Zé Dentro da linha de fundo Botou velocidade Apertou Deu duro Dele ao final De meio Por baixo Sabemos que eu tenho Muito bem Galvão O Mário Travalini Tem a sua disposição Barbiroto Para o golo no dezesseis Mais Paulo César Gacem Gualberto E Cidre Daqui a pouco A gente fica sabendo Do Corinthians Gualberto vai ajeitar Para a cobrança Aí você vai vendo A entrada da área Dario Pereira O Eduardo perto dele Zé Mário Oscar Zé Sérgio Marcão Só tem gente alta Fecha o São Paulo Zé Mário gira A bola vai A direita No gol de Leão Chegou atrasado O golerão do Corinthians Mas é só tiro de meta Zé Maria O que o Mário Travalini Pode fazer com esse banco? Nada No momento em que perder O Careca E teve que usar A sua única opção O Marcão O Mário Travalini Não tem mais nada a fazer Pode mexer no time Na forma de jogar Acho que tem que Encostar O Renato Um pouco mais No Marcão E tentar as bolas Pelos altos E continuar ganhando Meio de campo Só isso Bem, o técnico Jorge Vieira Tem solito 12 Ronaldo Wagner Luiz Fernando E Jota E Jota Maria Está melhor a coisa Para o Jorge Vieira Está O Jorge Vieira Tem o Jota Maria Que é um bom jogador E pode até Numa eventualidade Usar o alfinete Na frente Se fosse preciso Tudo mais Porque o Ronaldo É um bom lateral Aí o São Paulo Se armando Vai buscando o jogo Lá pela esquerda Essa grande Vem dando combate E acaba cometendo A falta Vai subindo Todo Através Ao ataque O time do São Paulo Tem que arriscar Tem que subir Tem que crescer No jogo Tem bola Na área de Leão Ele é o cinco Na cobrança Paulo Sobe Para escorar Tentativa Com o Marcão De novo Tirou De joelho Ficou difícil O Juninho Meteu o joelho Na bola Aí o Paulo Vai subindo De novo O Juninho Vladimir Errou Cabeceou Para trás Olha lá O Juninho Para fazer O corte O Vladimir Atrapalhou Então vem Outra vez Bola na área Do Leão Oito minutos Trinta e cinco Só que Ela desmarcando Renato Oscar Dario Todo mundo Na área O lance é forte Casagrande Não acha O toque de cabeça Encontra a defesa De Leão Ele bate a frente Aí você tem A repetição Do lance anterior Veja lá Como o Dario Tentou E o Leão Pegou E aí o jogo Vai ser reiniciado Em lateral Para o São Paulo Leão sim Dario Olhou pelo meio Março Araújo Lançou Rolando Pela direita Para o apoio De Paulo Vladimir Vem nele Vai Renato Capirumeia Parou perto Deixou passar Chegou a Dario Olhou a subida De Melzinho Lançou Casagrande ajeita Duas vezes no peito Alfinete Engrossa Depois se recupera Mas o São Paulo A perna Bola girada Leão vai nela Não acha Segundo Dulcine Lida Tocou na bola E voltou Para escanteio Casagrande Vai discutir Com a defesa Enquanto você vê A repetição Do lance Está tomando Uma dura Do Sócrates E outra Do Mauro Aí vem Bola na área Do Corinthians Vem por baixo Tira Zenon Mas o Casagrande Saiu empurrando Seus companheiros Mas ele estava Tomando uma dura Primeiro do Mauro Diz que ele não tem Nada o que fazer lá Com gestos Mandando o Casagrande Para frente E depois do Sócrates São Paulo Aperta Renato ajeita Aí o Zé Trabalha com o Renato Encarna a marcação De Paulinho Zenon O Renato Ficou torcendo Para a bola sair O Zenon Tomou a decisão E tirou Vem Dario Cheio de vontade Brigando com o Casagrande Insiste Dario Pela esquerda Tem a raça Que o time precisa Aí o Casagrande Vem e faz a falta O Dario apela Em cima dele Encarou o Casagrande E o nome do Corinthians Desabou Diogo do Ciro Está chamando os dois Apenas de longe O Dario Fica fazendo sinal E vem cruzamento De novo Vai subir o arcão Sobe com ele Oscar Ainda perto do São Paulo Tenta o chute O Paulo Mas passou Tão longe Que o Leão Nem mais olhou a bola Abra o seu coração É tempo de festa Camarinha Temos 11h30 O São Paulo Já partiu Para um tudo ou nada Bom Mas é isso mesmo Que o São Paulo Tem que fazer O São Paulo Agora É um franco atirador É um time Objetivo É um time Que busca a vitória É um time inteiro Embora não tenha O toque necessário Para dar aquela confiança maior Da sua torcida Mas tem pelo menos Garra E isso é importante E aí também Com muita garra O Corinthians vai se segurando A bola é rolada Para Eduardo Pela esquerda Vladimir parte a frente Eduardo capricha O lançamento O corte é feito Se esticou Todo lá pelo meio Humberto Para cortar Aí você não recebe Toca para Eduardo Toca curta Foi bem no lance O São Paulo Deu a boca ali em cima Do Eduardo Ficou com o lateral A renda Galvão Vamos nessa 126 milhões 715 mil Vou repetir 126 milhões 715 mil Público pagante 88 mil E 85 torcedores Outra grande renda Nessas finais Do Campeonato Paulista Aí vem o São Paulo Zé Mário Abrindo pela esquerda Com o Zé Sérgio Tanta finto O corte é feito O Zé Sérgio Está batalhando Está tentando Mas não Está conseguindo Se criar Para cima do alfinete Olha o Jorge Vieira Está desesperado Que o time está atrás Outro cruzamento Marcão insiste A chance Cabe esquerda Leão pega Uma grande Defensa de Leão E agora ele fica Reclamando do Bandeira Que deu a saída de bola Repare aí O Mauro caiu O Zé entrou Bateu firme De perna esquerda Leão foi nela E pegou Outro cruzamento Na área Bem longo Escanteio Aperta muito São Paulo Marcos Araújo Tocou de cabeça Junto com o Oscar E a bola Acabou indo Para fora 13 minutos E 30 No segundo tempo 0 a 0 Abra o seu coração É tempo De festa Olha a torcida Do São Paulo Vai tentando Zenon pelo meio Aí Casagrande Deixando com o Biro Biro Tanta finta Adianta animais Salva a jogada Com o Paulinho Casagrande Zenon trabalha Pela direita Olha o cruzamento Na área Visando o Sócrates Estocou de cabeça Mas joga para fora Jorge O que você está pedindo A inversão do Eduardo Para o Casagrande Se ele falou Falou tão baixo Não deu para ouvir Ele está pedindo Uma inversão De posição O Eduardo E o Casagrande Vindo para a direita E olha o Zenon De novo Jogando sério Tirando para longe Tenta Zé Sérgio De novo Dá duro Nele ao finete Aperta o São Paulo Marcão Ele enfiou Enfiou muito mal Aí o Mauro Faz a proteção E é empurrado Troca o Edu Para lá E o Casagrande O Edu Para cá O Edu Para lá O Casagrande O Edu Do lateral Lá É E o Sócrates Recebeu o recado Agora Eduardo Na esquerda E Casagrande Na direita Bem Juninho Bacanilado Para Zenon Aperta em cima De Zé Mário Lançamento É bom Para Biro Biro De cabeça Tentou jogar Com ele mesmo Devolveu o Oscar E o Nelsinho Devolve Baldino Sai com as mãos Para Paulo Já chega nele Vladimir Aí o Capitão Oscar Aí o Oscar Humberto Toque para Renato Não tem domínio Devolve Zenon A bola é boa Para Sócrates Ele vai partir Pela esquerda Casagrande Corre pelo meio Ainda ele Prendendo o lance Esperando o melhor momento Tocou para Biro Biro Devolução para Sócrates O corte é feito Aí o São Paulo Tem pressa Lançamento para Renato Marcado por 3 Ele trabalha em cima De Zenon E se dá bem Toca para Marcio Araújo Aí o Dario Pereira Que vai virando Cada vez mais atacante Vai levando o São Paulo Adianta demais Alfinet Tira Melcinho Fica com a sobra Aí o Renato Tentando E o Dulcinho Marcando a falta Em cima dele Vamos chegando A 17 minutos No segundo tempo Bola rolada de lado Zé Sérgio vai tentar de novo Aí a sobra de Dario Pereira Ele é o jogador mais recuado Do time do São Paulo Repare Toque bonito Para Marcão Não teve velocidade Forçou em cima de Vladimir E cometeu a falta É o grande drama Do Marcão Até ele armar Para partir O zagueiro vem Tomar frente E depois Por mais Ou por menos Que ele queira Fazer a falta Veja na repetição Sempre acaba Esbarrando Num jogador Muito menor do que ele Caso Vladimir Cometendo a falta Olha o Jorge Vieira Gritando muito Eduardo Toque foi errado Já Sérgio Para Renato Aí o Nelsinho De novo o Zé Eduardo fica à distância Toca para Dario Arma tudo ali pelo meio Virou o homem de criação Do time do São Paulo Oscar Ficou feia a coisa Voltou para Dario Pereira Vem nele Birubiro O toque é mal feito A devolução de Eduardo também Márcio Araújo Aí o Nelsinho O lançamento longo Agora para Renato Vai encarar a marcação De Mauro Puxa o cruzamento Visando o Marcão Fecha Paulo Marcão jogou de back Aí Paulinho Faz o toque Para Sócrates Birubiro parte Sócrates Prende a jogada Faz boa abertura Pela direita Por lá na ponta Partiu o Eduardo Sócrates corre na área Vladimir também A bola vem por baixo O corte é feito Aí o São Paulo Tenta se armar de novo Márcio Araújo E o Dario que vai começar Tudo lá atrás E está aqui fora do campo O lateral Paulo Com sangramento no nariz Em sequência daquela trombada Com o Marcão Fica com 10 o time do São Paulo Aí o Marcão Paulo já voltou Tenta o toque Faz bem Zé Sérgio Arrisca Bate em cima de Mauro É outro escanteio Para o São Paulo E outra vez Se ergue no estádio A torcida tricolor Vai caprichar Na cobrança Paulo Jogo da direção De Marcão Escola de cabeça Fechou Renato Pegou o Leão Abra o seu coração É tempo de festa Vai a repetição do lance E a defesa de Leão E a bola já está Com o Zenon Dentro da fita Foi na bola Zé Mário Mandou seguir certo Do Cid Aí o Paulo Aperta em cima dele Zenon Marca a falta Do Cid Zenon puxou O Paulo Aí o Paulo Na cobrança Subiu cabeceando Para trás Juninho Olha o Bandeira Deu impedimento Na hora que a bola Partiu Tinha ninguém impedido O Juninho Cabeceou para trás O Marcão Não pode estar impedido E além disso O Vladimir Ainda lidava com condições Errou agora O Bandeirinho A reunião fazendo domínio Vai bola para frente 21 minutos 24 para o final Tenta apertar de novo São Paulo O jogo está paralisado Aí o Casagrande Também sentindo É o Casagrande Levou uma pancada No rosto O doutor Léo Vilarinho Está levando um pedaço De gelo Mário Trabalhini O tempo vai passando Vai ficando feia A coisa para o time Do Mário Zenon Toma frente Atrás do trabalho De Vladimir Brigou pela bola Último toque Do Vladimir Tem pressa o São Paulo Renato no cruzamento Marcão Tentou de cabeça A bola passa também Para o Zé Mário E por lá Outra falta é marcada Foi empurrado O jogador do São Paulo O Dulcito Está dizendo que não É só tiro de meta Aí vai Leão Para a cobrança Vai subir Sócrates Mais que ele Sobe Darío Zé Mário Para frente Marcão tenta Devolve Mauro Outra vez O São Paulo Aperta o domínio De Marcão Gira a frente De Paulinho Tenta por elevação Facilita o corte De Juninho Viro Viro Ajeitando de cabeça Ainda vem buscar A jogada pela esquerda No seu campo de defesa Vem Vladimir passando Renato da Dura Em cima dele Leva vantagem Mirubiro Vai saindo da falta Insiste Levando vantagem Aí o Dulcito Acaba marcando Na última falta Do Março Araújo Humberto Discute Você vai ver agora Fica caído O Birubiro O Dario Queria levantar O Birubiro Sócrates Entrou no meio É a vez da torcida Do Corinthians Empurrar o time Valdir preocupado Zerón deixou E veio o Sócrates Vai arriscar daí A barreira Tá muito próxima Partiu o Sócrates Bateu forte Pra fora E o Fluminense Vai chegando próximo Ao título No Rio de Janeiro Porque o Flamengo Faz 2 a 0 No Bangu Vamos ver o gol Com o Fernando Sassu Aí o Tita Tentou Gol Laço de Tita Heitor se posicionou Pra cobrança O Tita correu Bateu Com muita categoria A bola foi No cantinho esquerdo No trinco da gaveta Do goleiro Tita Aí estamos de volta O São Paulo De novo no ataque Outro cruzamento Pra área Outra vez A bola é tirada Ainda aperta Com o Dario Pereira Faz a inversão Pra Paulo O lançamento é bom Ele chegou Pé direito Bateu em cima De Vladimir Olha a bola batida Tocou no jogador Do Corinthians Foi pra fora E o São Paulo Vai mudar Vai mexer o São Paulo Vai entrar Paulo César No time do São Paulo Aqui o jogo É dramático 0 a 0 O resultado Vai favorecendo o Corinthians No Rio Bangu Tem que fazer Três gols Pra evitar o Fluminense Ser campeão Olha a bola na área Toque de cabeça Tocou por último No jogador corintiano Aí o Dulce Errou A cobrança não é ali Por enquanto não vale E o Leão fica Tranquilo aguardando Vamos chegando A 25 minutos Aí Paulo César Do aquecimento Abra o seu coração É tempo de festa Zenon escorregou Chegou Marcão Mas chegou deixando de graça Pra Eduardo Aí o Sócrates Trabalha Darío vai nele Ele tem Eduardo Pra jogar curto Prefere atrás Paulinho Bola de Zenon Olhou a subida De Vladimir pela esquerda Tem Casagrande Aberto pela ponta Tem Piro Piro pelo meio Tem Sócrates Penetrando Aí Casagrande Cruzamento pra ninguém Pelo peito do Darío Aperta o Corinthians De novo Sócrates Bonito o toque A bola batida À direita De Valdir Vai pra fora O alfinete Fechou bem Recebeu do Sócrates E as duas maiores chances Do jogo Com o alfinete Repare aí no replay Uma no primeiro tempo E outra agora Deixada pelo Sócrates O alfinete Tira do Corinthians A vitória até agora Duas grandes oportunidades As duas perdidas Para ele O jogo ainda é bom E vai com 26 minutos Neste segundo tempo Briga pela bola Renato Aí ajeita Marcão Partiu Renato Ele bateu forte Leão Que lindo giro de Marcão Que maravilhosa Defesa de Leão Um bonito lance A 26 e 20 Do segundo tempo Pegou certo o Marcão Voou bonito Leão E meteu pra fora Vantagem de se ter Um grande goleiro Aí Humberto Outra vez no cruzamento Darío fechava Casagrande Tirou Eduardo domina Alfinete vai partindo Também Sócrates Impedido o Birubiro E só ficou impedido Porque o Eduardo Demorou uma semana Para lançar para ele O Eduardo Que é Um dos grandes jogadores Do Corinthians Não só nessa partida Como no campeonato Trabalha muito ali Pelo meio do campo Fecha muito Ajuda demais É um pulmão É um pulmão Embora não clica E agora por exemplo Não criou Esperou o Birubico Ficar impedido Para lançar Aí vem bola Para Marcão de novo Toque é para Renato Esticou a perna Julinho e meteu Para fora Olha Não temos gols Por enquanto Aí o Paulo César Pode não ser Um primor de técnica Mas a nível De emoção E vontade É um grande jogo No Morumbi Daqui a pouco O Paulo César No São Paulo Uma última cartada Do Trabalhini Paulo vem para a cobrança Todo mundo sobe Quem escolou Foi Juninho Delcinho bate para a área Tira de qualquer maneira Mauro Insiste o São Paulo Partiu Marcão A bola sobra Limpa para Leão Calvão Informando Nós vamos ouvir aqui O treinador Mário Trabalhini A respeito da mudança Sai o Paulo Né Mário Então o time fica Muito ofensivo Agora Agora o escaltou Do nada 28 minutos 17 para o final O Mário Vai à luta Bota o São Paulo Para a frente De uma vez E aí vem o Tricolor Márcio Araújo Cobra Aí o Paulo César Que ainda não entrou Outro corte É feito Outra vez lateral Para o São Paulo No campo de ataque Com a substituição O Mário Coloca mais um homem Na frente Rai realmente Para o tudo ou nada Aliás Coisa que o Mário Deveria ter feito No primeiro jogo Colocando o Marrão Tirando o mesmo O Paulo E que a torcida Tanto pediu Aí o São Paulo Pressiona Mauro tira mais uma De cabeça Aperta Nelsinho De novo Devolve Alfinete Enfia a cabeça Dario Tira Paulinho Fica lá e cá Sócrates Falta nele 28 e 55 Abra o seu coração É tempo de festa Vai ser autorizado Vai ser autorizado a entrar O Paulo César E aí o Paulo Que vai sair Você não vê O jogador do São Paulo Ficou pedindo Que ele saia logo Zenon Trabalhou na perna esquerda A enfiada de bola É pra Marcão Juninho Bem nele Gira pro meio Março Aranjo Gira errado Armou com Sócrates Biro Biro A Sócrates Escorregou Briga Paulo César Vai bem no primeiro lance Marcão Renato Pede na área Ele tenta Zé Sérgio Eduardo bate errado Renato e Mauro Toca Renato Mas joga de beck Aí Zenon Arma o contra-ataque Estica bonito A perna o Humberto E corta Sócrates fica reclamando Mas o Humberto Foi na bola Aí vem o São Paulo Pela direita Com o Paulo César Marcão Renato Zé Mário Aguardando na área Bola bate em Vladimir E o recuo tranquilo Pra Leão 30 minutos 15 para o final E haja coração Nessa altura Zenon Entrou com a mão No lanço Nelsinho Corinthians Já não tem pressa E a torcida grita Eduardo trabalha Trabalha com o Casagrande Rola pro meio Vem o corte O Dario Vem com vontade Atinge o Casagrande E recebe o cartão Vermelho Está expulso De campo O jogador do São Paulo Veja aí a repetição Ele chutou o Casagrande Ele chutou o Casagrande Antes de sair No chão Ele chutou o Casagrande Covardemente Aí ele atingiu o Casagrande Foi expulso Atingiu de novo O Jorge Vieira Chuta a bola pra longe O Jorge está fora O Jorge quer entrar em campo O pessoal pega ele Olha o Jorge Aí a saída do Dario Paulinho Calma Calma O Jorge pedindo calma Pro Mauro Pro Paulinho Querendo entrar em campo Mas ele está muito nervoso E deu pra ouvir o Zenon Pedindo calma Ao Jorge Vieira Enquanto isso Vai saindo de campo O Casagrande Carregado pelo Vladimir E pelo Sócrates Foi realmente Uma entrada dura E maldosa Do Dario Pereira Em cima do Casagrande Estou aqui ao lado Do Mário Travalini Que não está gostando Nada disso O que você achou De tudo isso Achei injusta a expulsão Justa a expulsão Achei Você não acha Que o Dario No momento desse Tem que ter um pouco Mais de cabeça Para ajudar o tímido Só uma vez É justa essa expulsão Você achou Injusta a expulsão Eu achei Vamos ver o Casagrande Chorando muito Problema na canela direita Doutor Léo Você acha que dá pra voltar Doutor? Olha o Corinthians Aí com o Birubiro A bola rolada Para Sócrates Veio o Corinthians O toque está Marcado o impedimento 33 minutos O jogo ficou paralisado Por 2 minutos E o Corinthians Vai mexer O Ceará e o André Olha acompanhando Lá embaixo A Jorge Vieira Vai colocar o Wagner Vai tentar Vai tentar não Vai procurar Fechar muito mais Do seu time Que tem aí 12 minutos Para ganhar o bicampeonato Vai jogar na defesa E agora São Paulo com 10 E o Corinthians Fechando ainda mais Vai tornar Praticamente possível Ao São Paulo Achar o golzinho Portanto Wagner número 14 Lugar de Casa Grande O Corinthians ainda vai O ataque Eduardo Tocou para Vladimir Forçou em cima dele Paulo Cesar Cometeu a falta Do Círio Marcou 34 minutos No segundo tempo São Paulo Vai mudar de novo Daqui a pouco Outra alteração Do time do São Paulo Gassen Número 13 Zerão fazendo o toque A Wagner Aí o Casa Grande Caído e sentindo muito Alfinete no lançamento A jogada ali Sócrates Pela direita Tenta a linha de fundo Por baixo Veio o corte A bola é tocada Para fora Escanteio Para o Corinthians Oscar pede marcação Humberto também Tá cobrado Eduardo brigando por ela Último toque De Eduardo Lateral São Paulo Abra o seu coração É tempo de festa Sem os descontos Temos 10 minutos Para o final São Paulo vai jogando E o Casa Grande Vai sendo retirado De maca Saiu o número 8 Humberto entrou Gassen No São Paulo Aí Zerão tocando Para Biro Biro Faz bem a finta Toca para Zerão Delira a torcida Do Corinthians Paulo César Vai se armando De novo São Paulo Aí Paulo César Rolando atrás Para Oscar Gassen Pé de bola A seu lado Aí ele recebe Nelsinho abre Pela esquerda Do lançamento E a frente Alfinete Escora de cabeça Gassen vem com saúde Em cima de Biro Biro Briga pela bola Toca antes de Paulinho E o Corinthians Tentando fechar De qualquer maneira Aí a torcida Corintiana E vem cruzamento Bem curto Zerão escora Eduardo Faz a finta Em Gassen Saiu da falta Tocou para Sócrates É um bom momento Do Corinthians Biro Biro Partiu Lançamento Para ele A bola é recuada Para Valdir Nelsinho Chegou bem na cobertura Fazendo o recuo Vladimir E Paulo César Falta de Vladimir Qualquer segundo É importantíssimo A essa altura Anote aí 36 e 40 No segundo tempo Foram os descontos Tenta segurar O empate O Corinthians Desesperadamente Tenta um gol O São Paulo O toque foi do Renato Aí o Zé Mário Briga pela bola Mas fica cercado Por três E consegue o escanteio O Mauro chutou Em cima do Paulinho A bola foi para fora E o Travalini Renato de cabeça A chance de Paulo César Segundo do Cílio Ele levou no braço O jogo está paralisado Abra o seu coração É tempo de festa Vladimir domina para o Corinthians Tocando para Eduardo Sai da marcação de Zé Mário Bate no meio para Paulinho Sai da falta de Zé Sérgio Olhou a subida De Biro Biro Pela direita E lançou Aí alfinete Para Biro Biro Toca outra vez Ao lateral Biro Tenta a finta Escapa bem Leva vantagem Arrisca Bate prensado Bate mascado Pega a mão Joga para fora Tem toda a pressa Do mundo O Valir Pérez Na devolução Aí vai subir Marcão Subiu Forçando Em cima Do jogador Do Corinthians Tem mais uma chance O time do São Paulo Oscar arriscou Bateu forte Mas bateu muito alto E aí o desânimo Do Mário Travalini Trinta e oito E cinquenta Segundo tempo Zero a zero Tranquilo Por Lauleão Abra o seu coração É tempo de festa Seis minutos Para o final Do jogo No Morumbi Aí outra falta É marcada Em cima De Biro Biro O Solito Fica pulando Vamos aos cinco minutos Finais de jogo Do Morumbi O C de Brasília E Vitória Que acompanhou A vitória do Flamengo Em cima do Bangu Por dois a zero E consequentemente O título do Fluminense Agora também acompanha Ao vivo Os momentos finais Deste dramático jogo Em São Paulo Olha a bola cruzada Na área Só que reclama Que não veio o cruzamento E sim o chute forte O Gandula tem muita pressa O São Paulo tem mais Quaranta minutos de jogo No segundo tempo Oscar trabalhando Trabalhando com o Márcio Araújo Aí o Gacen Fica sem sair Do time do São Paulo Lançamento para Zé Sérgio Alfilete só faz a cobertura Para ficar com a cobra Sem lateral Aí Zenon trabalhando Jogando para frente Birubiro chega para o domínio O toque atrás É para Eduardo Gira na frente Para Paulinho Tem espaço Ninguém marca Birubiro abre pela direita Ele tenta jogar De individual O Sócrates Vai à loucura O Paulinho Tinha o Sócrates De um lado Tinha o Birubiro Do outro Ficou com a bola E perdeu o lance Vladimir valorizando A cobrança Aí Paulinho Recebe muito marcado Tocando atrás Para Eduardo Bola rolada no meio Com Zenon Pode até bater Para o gol Prefere o toque Para Sócrates A bola é curta O São Paulo Rompe de novo Vem a luta O São Paulo O lançamento É cumprindo Marcão Briga pela bola Renato Fica aguardando A sobra Juninho Bate para frente De qualquer maneira Márcio Araújo Encostou para Zé Mário 41 minutos e 30 3 minutos e meio Para o final Final dramático Do Morumbi O empate é bom Para o Corinthians O São Paulo Se mata em campo Tentando um gol Aí Renato Brigando muito Com o Wagner Os dois se estranham Ficou caído O jogador do São Paulo E a bola foi Pela linha de lado Vem a cobrança Do lateral Nelsinho Vamos chegando A 42 minutos Movimento Anelsinho São Paulo Vai tentar um novo Cruzamento Falta espaço Tentou a finta Tentou a finta Lá pela esquerda O Zé recebeu a falta Jorge Vieira Também desesperado No banco Em pé O tempo todo Está rezando Está rezando Aí vem bola na área A bola escapou E fica nas mãos E fica nas mãos De Valdir Pérez 43 minutos Segundo tempo Morumbi O São Paulo Luta Luta muito Bola de Renato Wagner vem na marcação O lançamento Para Marcão A bola é boa Ele briga por ela A chance O Zé Sérgio Vem chegando O São Paulo Olha o cruzamento Para Marcão Passou por ele Ficou para Vladimir E aí ele apenas Olhou a saída de bola Pela linha de fundo Jorge Vieira se mexe Ao seu lado O repórter Luiz Ceará Acompanhando Toda a movimentação Do Jorge Repare as feições Do Jorge agoniado Esperando o final do jogo Começa a explodir Do Morumbi A torcida do Corinthians Pirubiro toca para Sócrates Ele parte Leva vantagem Vai em cara Na marcação Liga 100 Está mais preocupado Em prender a bola E gastar o tempo Doutor Dá sem entrar duro nele Fica no chão Sócrates O Corinthians vai pela direita Pirubiro está impedido Não quis marcar o Dulcílio Matão para frente Maldir apertou Mauro para fazer o corte Marcou a falta Dulcílio 44 minutos Minutos Número 1 Para o final Aí o José Maria Marim Também já na lateral do campo Presidente da federação O São Paulo Ainda luta O São Paulo está vivo no jogo Oscar vem com vontade Vladimir bonito no lance O giro para a frente É para Pirubiro Sócrates está solto Pedindo na direita Pirubiro domina Tenta fazer o toque Para Vladimir Pé esquerdo Bateu Valdir Pegou Aí o presidente O Corinthians ainda no ataque Bola de Pirubiro Sócrates está pedindo A chance de novo A chance de novo para Vladimir A bola Escapou e vem para Valdir Pérez 44 e 50 Mauro escorando de cabeça Calvão Calvão quero perguntar aqui para o Jorge Vieira Você já está sentindo o gosto do campeonato Jorge Ainda não Ainda não acabou Eu espero que acabe logo Está em cima da hora Aí o Jorge Vieira Que era o final do jogo O São Paulo aperta O cruzamento para a área Zenon tira de qualquer maneira Sócrates ergueu demais a perna O Dulcínio marca a entrada do Nelsinho Em cima de Sócrates Saiu o Jorge E todo o banco do Corinthians de pé Ronaldo Você já sente o campeonato? Falta pouco né Falta pouco né 45 e 30 Vai explodindo no Morumbi A torcida corintiana O banco do Corinthians Todo mundo de mãos dadas O Corinthians está no ataque Bola de Eduardo É o bicampeonato sonhado Que vem chegando Para o torcedor do Corinthians Aí Paulinho tenta Oscar dá a dura em cima dele O toque para a frente De qualquer maneira Vladimir parte atrás dela 46 minutos no Morumbi Desesperadamente O time do Corinthians Pede o fim do jogo a Dulcínio Ele aponta para o Leão Que falta Vladimir domina Bola rolada para Sócrates No meio Para Wagner O toque para frente Paulinho não aguenta mais Não foi atrás dela Aí Nelsinho Para Marcão Uma bola passa Vai sobrando para Leão Ele vai gastar o resto do tempo Marcão vem em cima dele 46 e 30 Aí o banco do Corinthians Que já não é mais banco Todo mundo na lateral do campo Um instante Vamos aguardar o fim do jogo Birobiru briga por ela Zelon parte Eduardo lança Vem Zelon Tem a chance Do gol no final Se atrapalha Tem Sócrates Para ele Pé direito Bateu Gol Corinthians Gol Do Corinthians O Corinthians É bicampeão Paulista de futebol É invasão do campo Jorge Vieira Abraçando todo mundo Melhor não poderia ser Para o Corinthians Um gol no final do jogo O Dulcínio não deu o final Todo mundo invade o campo Gol de São Paulo O Sócrates pediu pra sair O Corinthians é bicampeão Reparei Zelon Trabalhou Que toque bonito O Sócrates Categoria 1 para o Corinthians 0 para o São Paulo Morrem as últimas esperanças do São Paulo Explode o grito de bicampeão do Morumi Corinthians Bicampeão paulista de futebol E agora resta dúvida Se esse jogo Acabou ou não acabou Não, não acabou ainda Galvão Por isso todo mundo Tá pedindo pra sair de campo O Jorge saindo chorando aqui Vamos ver se a gente ouve o Jorge Jorge, o que você achou Um bicampeão lá na mão Jorge chorando muito com Com o diretor do Corinthians Agora o presidente Abraçando Ó o chão do Marcão aí E o São Paulo acaba fazendo o gol Marcão ainda tocou a bola pra dentro do gol do Corinthians Empatando a partida Não há mais tempo na pessoa Tá aí, terminou A taça já está na mão Do Corinthians Do seu presidente Da sua diretoria A festa continua aqui no Morumbi Os jogadores dão a volta olímpica Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações